Quando eu fiz aquele vídeo sobre o PLC-122, o projeto de lei que criminaliza a homofobia, eu discordei do projeto justamente por considerar uma espécie de mordaça, e algumas pessoas não gostaram desse termo. Naquele vídeo eu prometi fazer um vídeo sobre liberdade de expressão, e vai ser esse aqui. O Felipe, que é um ótimo vlogueiro, nesse meio tempo, fez um vídeo excelente sobre liberdade de expressão, vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo. Mas eu também queria dizer o seguinte, sou favorável à liberdade de expressão irrestrita. E essa não é a realidade do Brasil hoje. Na minha visão de mundo, as pessoas poderiam sim falar tudo o que elas quisessem, inclusive as coisas mais repugnantes que você possa imaginar. É exatamente como acontece nesse vlog, onde eu permito todos os tipos de comentários, ninguém é bloqueado, todos falam o que querem, como querem, quando quiserem, quantas vezes quiserem. Só que, pra gente ter um mundo ideal, onde a liberdade de expressão prevalece, as pessoas têm que valorizar a razão, o que não acontece hoje em dia. Ou seja, se alguém, por exemplo, expressar um elogio pra você, você, um ser racional, vai se questionar por que recebeu aquele elogio, quais as razões, você vai conhecer o seu valor. Da mesma forma, se alguém lhe ofender, você também, sabendo o seu próprio valor, não vai ser manipulado por aquela ofensa. Então, imaginando um caso utópico até, onde todas as pessoas realmente são, de fato, racionais e não se deixam afetar por elogios ou ofensas ou qualquer tipo de opinião, sem que passe pelo crivo da razão, pela análise minuciosa da razão, essas pessoas, com certeza, poderiam viver plenamente a irrestrita liberdade de expressão. E nesse mundo ideal, não existiria, por exemplo, os crimes contra a honra. Não existiria injúria, nem difamação, nem calúnia. Ou melhor, não seriam tipificados. Afinal, todos poderiam falar o que quisessem. Só que isso é o mundo ideal. É o mundo que eu imagino, talvez daqui a 500 anos ou mil anos. O mundo real, hoje, século XXI, 2011, Brasil, é totalmente diferente. Então, daí, vocês poderão entender por que eu fiz aqueles dois vídeos. Um do Datena, criticando as declarações contra os ateus. E outro sobre a Mayara Petruzzo, que colocou uma mensagem no Twitter pedindo o afogamento de nordestinos. Eu fiz aqueles vídeos, simplesmente pelo fato de que eu estou inserido no mundo real. E no mundo real, eu vou trabalhar com as ferramentas reais. Vou dançar conforme a música. Isso quer dizer que eu apoiaria, por exemplo, o Datena ou a Mayara Petruzzo, no mundo ideal, com plena liberdade de expressão, eu apoiaria o direito deles falarem as besteiras que eles quisessem. Só que eu não apoiaria os argumentos deles, obviamente. E teria também toda a liberdade de expressão para refutá-los. Isso nos leva ao maior benefício da liberdade de expressão, que é justamente incentivar que as pessoas sejam mais racionais. Ou seja, para se proteger contra opiniões infundadas, as pessoas teriam que usar a razão. Então, a liberdade de expressão ia promover mais inteligência. Além de outro benefício, claro, que é justamente acabar com a hipocrisia que reina hoje sobre a sociedade, que é simplesmente as pessoas ficarem em silêncio e não externarem as suas posições. Ou seja, quem é contra a liberdade de expressão, na verdade, favorece a falsidade. Se houvesse plena liberdade de expressão e todos pudessem falar realmente o que pensam, então a gente passaria a conhecer as pessoas de verdade. Ninguém, por exemplo, precisaria fazer média com ninguém, ou falar algo que não acredita, ou fingir algo, ou fazer parte de um ritual que fosse social. Se tivesse, por exemplo, em uma reunião, um jantar, ou qualquer coisa, e não tivesse gostando, falaria que não gosta daquilo. Mas como eu falei antes, para isso as pessoas teriam que ser mais racionais. Elas, primeiro, não poderiam se ofender. E é engraçado essa expressão, se ofender, porque ela mostra que a pessoa ofende a si própria. Ela ouve uma opinião e ela se ofende. Enquanto a gente sabe que outras pessoas ouvem a mesma opinião ofensiva, entre aspas, e nem ligam. Ou seja, acaba sendo uma chantagem emocional. Porque se eu falei a minha opinião e essa opinião sou ofensiva para meu interlocutor, então temos um problema com o interlocutor. Simplesmente pegou uma opinião verdadeira, real, e transformou isso em uma ofensa. Quer dizer que, de repente, eu sou culpado por expressar a verdade do meu pensamento e devido à vulnerabilidade do interlocutor, eu devo ser punido? Não seria muito melhor a pessoa aprender a lidar com a divergência, com a opinião, com a realidade de fato? O ser humano não pode ser tão suscetível a opiniões alheias, senão você não vive. Imagine, por exemplo, na internet. Aqui onde eu recebo inúmeros xingamentos e opiniões contrárias, críticas, etc. Muitas ofensivas. Se eu fosse usar a lei, eu ia viver o resto da vida. Em delegacia e na justiça, processando gente por crime de injúria. Então, no mundo ideal, não existe nada melhor do que uma pessoa se abrir, ou as pessoas se abrirem e mostrarem o que elas realmente são. Sem nenhum pudor, sem vergonha, sem medo. E aí caberia as outras pessoas avaliarem, julgarem a pessoa dentro da sua limitação, dentro dos seus defeitos, dentro das suas peculiaridades, suas idiosincrasias, suas características, e chegarem numa conclusão sobre essa determinada pessoa. Eu acho engraçado porque, às vezes, algumas pessoas gostam de um vídeo meu, ou mais de um vídeo, e de repente elas se deparam com outro vídeo, que toca justamente numa ferida que elas não querem que ninguém mexa. Por exemplo, o sujeito fala, ah, você fala muito bem sobre política, também odeio PT. Ah, você falou sobre assunto, ótimo, concordo. Aí eu falo sobre aborto. Aí a pessoa, não, isso não pode. Mas o que eu estou fazendo aqui é justamente exercer o meu direito à liberdade de expressão. Então eu não tenho compromisso, obrigação de agradar ninguém. Eu simplesmente estou externando. Cabe a você fazer um julgamento racional. E separar o que você gosta e o que você não gosta. O que nunca vai existir é uma pessoa que lhe atenda 100% e concorde 100% com a sua opinião. Se você quer essa pessoa, então vá conversar com o espelho. Enfim, a nossa sociedade, ela é hipócrita por si só, porque ela é cheia de regras, cheia de limites ao que as pessoas realmente são. Então, instituímos padrões, modelos de comportamento e as pessoas se encaixam nesses modelos. Nunca deveria ser proibido a alguém falar sobre algo que não gosta. Você tem direito de gostar ou desgostar do que quiser. Agora, se a sua opinião for baseada em preconceito, você tem a obrigação de ir fundo nesse preconceito e encontrar a causa dele. Aí sim estaríamos combatendo as causas e não os efeitos. O preconceito geralmente tem uma origem que até mesmo o sujeito que é preconceituoso tem medo de enxergar. E se a sociedade realmente for a fundo, promover um ambiente livre para que ele externe o seu preconceito e coloque a prova, inclusive, de pessoas críticas, racionais, com certeza essas pessoas mostrarão ao preconceituoso o absurdo do preconceito dele. E aí, pela lógica, pela razão, ele mesmo vai concluir que aquilo é uma besteira. Ou não, é direito dele continuar preso àquilo que ele não conhece. Afinal, o preconceito é justamente fruto da ignorância, daquilo que a gente desconhece. E em relação ao meu canal, falem tudo o que quiserem, escrevam tudo o que quiserem, não façam nenhum tipo de média, critiquem. Muitas vezes eu recebo mensagens do tipo, tenho acompanhado o seu canal há tanto tempo, gosto muito dos seus vídeos, e eu já sei que depois vai vir uma crítica. Então é melhor já ir direto para a crítica, não precisa fazer uma compensação, porque eu não ficaria ofendido. Pessoalmente, eu já tento praticar aquilo que eu acredito ser o ideal. E eu só consegui isso devido a estar na internet desde 1995, e antes eu já usava outros meios de comunicação. Então eu já vi todo tipo de opinião, todo tipo de preconceito, todo o submundo que existe na internet eu já vi. Então nada me impressiona mais. Então é isso, eu acho que a sociedade não pode ter medo do submundo humano, da parte mais podre que o humano tem. Ela deveria sim aceitar o fato, e mergulhar fundo nele. E dali a gente acha a resposta, para vencer tudo isso. E enxergar o humano como ele realmente é, e não de uma forma romântica, ou idealizada, ou perfeitinha, ou segundo uma suposta moral religiosa, nada disso. Então eu penso que o objetivo é buscar a verdade, sempre ir no fundo das questões, mesmo que seja desagradável. Doa a quem doer. E rapidamente, para finalizar, a sociedade, ela não incentiva a liberdade de expressão, justamente porque confunde a opinião sincera, verdadeira, com a opinião rude. Eu lembro daquele programa lá, aquele quadro, não sei se era do Fantástico, que mostrava o super sincero, e ele sempre falava o que pensa a verdade. E ficava até engraçado, mas aquilo que seria o ideal. Só que para dar certo, e falar tudo o que se pensa de verdade, sem rodeios, a outra pessoa tem que estar preparada, se não, não adianta. Então, muitas vezes, a gente deixa de falar a verdade, pensando no outro, na vulnerabilidade do outro. E essa vulnerabilidade alheia, é que serve de mordaça, para nós mesmos. Se houvesse um pacto social, onde todas as pessoas pudessem falar realmente o que pensam, e acabasse com essa frescura de, ah, eu estou ofendido com a sua opinião, muitas máscaras iam cair, muitos conceitos iriam mudar, e a gente poderia abandonar de vez a hipocrisia, principalmente em relação à política, onde o sujeito fala o que o eleitor quer ouvir, mesmo esse sabendo que aquilo não é verdade. Inclusive, agora eu me lembrei, que existiu anos atrás, um movimento chamado Honestidade Radical, onde as pessoas tinham que falar tudo o que pensam. A verdade poderia doer, mas não tanto quanto a mentira. Então, a questão final que eu deixo é, você está preparado para ouvir e dizer a verdade? Honestidade Radical